Alô meu amigo DJ Jota, meu grande amigo Jair Alves de Araxá, que é Marcos Robert da Rádio Cidade. Gostaria de parabenizar você pelos mais de 5 mil seguidores no seu canal do YouTube. A cada dia que passa vai crescendo e cada vez mais. É claro, crescendo juntamente com esse grande profissional que você é, esse profissionalismo brilhante que você tem e dedicado aí a sua profissão. Que Deus te abençoe. Falou meu amigo Jair, meu irmão, meu querido, que Deus te abençoe sempre que venha mais de 10 mil, 20, 30, 1 milhão, hein? Vamos lá, vamos chegar na casa de 1 milhão de amigos, tá bom? Aquele abração pra você.